Bem, nós estamos novamente aqui na DIC para conversar com o coordenador, o delegado Jorge Girardi, porque acabou sendo preso o vulgo P.A. Clodoaldo Cardoso. Ele estava foragido já há alguns meses aí da justiça. Como é que foi a prisão, doutor? Nós o localizamos no bairro Quartalinha. Ele estava na sua residência com a sua companheira. Havia uma ordem de prisão, de recaptura do Clodoaldo, datada de 29 de março do ano em curso. Ele foi condenado por tráfico de drogas, cumpriu parte da pena. Houve um benefício da justiça, ele descumpriu as medidas a eles impostas do livramento condicional. Aí ele foi expedido a nova ordem, então houve uma regressão do regime e ele está novamente no presídio. Bom, ele já está no presídio, está aí a foto que você vê dele. Acabou sendo preso por descumprir uma ordem judicial. Um dos problemas mais comuns que a gente encontra é que quando um apenado recebe o benefício da justiça, ele não cumpre com aquelas imposições, com aquelas condições impostas no livramento condicional. Então isso é muito comum, eles serem liberados, desde que cumpram algumas exigências. Eles acabam descumprindo, não comparecendo, não atendendo aquelas imposições do judiciário e acabam, dessa forma, retornando ao presídio. Isso é muito comum acontecer. Então eles não se beneficiam desse indulto dado pela justiça e acabam voltando para o presídio por pura negligência. A gente tem notado, doutor Jorge, que ultimamente a polícia tem ido muito atrás de elementos foragidos, de mandados de prisão, de pessoas que estão na rua. E a gente sabe que tem alguns que são perigosos, outros menos perigosos. Qual hoje o elemento que é mais procurado pela DIC? Olha, Ricardo, a função da polícia judiciária e da polícia civil, além da investigação propriamente dita, de apontar a materialidade da autoria de crimes, também é no momento que a pessoa é condenada ou contra ele seja expedido uma ordem de prisão preventiva ou temporária, é prendê-los. Porque desde o momento que há uma ordem de prisão, a pessoa passa a ser foragido. Então, existem muitas pessoas aqui comandadas de prisão aqui em Criciúma e a gente costuma prender muitas pessoas também de outras regiões e outros estados, inclusive muitos do Rio Grande do Sul que vêm, principalmente nessa época de verão. Eu diria que no sul aqui do estado, um dos mais perigosos, né, que está em liberdade desde há praticamente dois anos, desde dezembro do ano de 2017, é o indivíduo de nome Marcos Antônio de Lima Manuel Vugo Boca. Então, há uma ordem de prisão preventiva expedida pela justiça, pela primeira vara criminal da comarca de Araranguá. Esse indivíduo de alta periculosidade que eu reputo, ele empunhando uma pistola 9mm, né, há mais de dois anos atrás executou duas pessoas, um casal, numa casa noturna no Balneário Arrui do Silva. Foi um crime bastante grave e desde então ele está na qualidade de foragido, né, e nós estamos tentando localizá-lo, mas eu acredito que em determinado momento nós iremos prendê-lo, porque uma pessoa que empunha, né, uma pistola de calibre, desse grosso calibre, mata duas pessoas por um motivo fútil, realmente merece estar atrás das grades. Tem a fotografia aqui, tem a ordem de prisão, existe a fotografia desse indivíduo, e eu diria que qualquer pessoa do bem, qualquer pessoa que saiba onde encontrá-lo, pode fazer contato com a DIC aqui de Criciúma, que nós prontamente iremos tentar prendê-lo. O que é o nome dele, doutor? É Marcos Antônio de Lima Manuel Vugo Boca, né. A ordem de prisão é duplo homicídio qualificado, expedido em 14 de dezembro do ano 2017, pela primeira vara criminal de Araranguá. Tá aí, então, a conversa com o delegado Osório Girardi, né, você está vendo aí a imagem do Boca, né, doutor, esse foragido? Bastante, bastante conhecido pela alcunha de Boca. Boca, né, você está vendo a imagem do Boca, e se você tiver alguma informação, pode passar tanto para o programa, pelo WhatsApp do programa, ou também direto para a Polícia Civil, no telefone? É, o telefone da Polícia Civil, pode ver a DIC, fazer uma informação anota, até pelo meu Facebook, é fácil acessar, qualquer informação a gente preserva o sigilo, é sigilo total, né, pode ligar para o 181 da Disque Denúncia da Polícia Civil, pode usar do nosso telefone, até pelo meu Facebook, que é questão de honra a gente prender esse marginal que executou, né, uma, como é que é, um casal recém saído da adolescência, diria assim, ela com 19 anos e ele com a idade próxima, né, executou friamente, então ele merece estar atrás das grátis. Tá bom, tá aí a palavra do delegado Jorge Girardi, e assim continuam os trabalhos na DIC sem parar. Tá foragido, a DIC vai atrás.